Quando o ronco feroz do carro pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando perdi o procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvido essa forma de vida Então me agonha, mas ainda me mata de vergonha Os currais coronéis e suas cercas Eu pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século XXI Onde até o voo troncho de um ano Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão